Certo, ô Bira, e a gente, né, o Ramiro, né, que uns tempos atrás aí era um jogador praticamente descartado, né, da equipe corintiana, depois ele voltou aí com o Thiago Nunes aí, realmente faz falta o Ramiro, e o que que acontece com o Ione Gonzalez, não está em melhor da sua forma física, o Thiago Nunes apostando nele, nós temos também aqui jogadores, você viu o Bozzelli começou bem também, deu uma caída, aí já há algum tempinho não faz gols, né, outra dúvida, o Luan, o que que acontece com esse Corinthians, o que que tem que fazer o Thiago Nunes aí pra chacoalhar essa equipe? É, o Ione, vamos falar do Johnny Gonzalez, pra começar, ele que gosta de ser chamado de Johnny.